PITOS PITOS É no PITOS que eu vou matar a broca A broca afetou, já sei o que fazer Eu corro lá no PITOS, é lá que eu vou comer O santo vai especo, daquele bem grandão É mais do que um lanche, é uma refeição PITOS PITOS É no PITOS que eu vou matar a broca É no PITOS que eu vou matar a broca A galera esperta se encontrar por lá Conselheiro com castelo, é fácil de encontrar No PITOS eu confio, porque tem tradição É mais do que um lanche, é uma refeição PITOS 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 É no Prega do PITOS 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 A broca apertou, já sei o que fazer Eu corro lá no Pitos, é lá que eu vou comer Um sandoval esperto, daquele bem grandão É mais do que um lanche, é uma refeição Pitos, 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 Pitos A galera esperta, se encontra por lá Conselheiro com castelo, é fácil de encontrar No Pitos eu confio, porque tem tradição É mais do que um lanche, é uma refeição Pitos, Pitos, Pitos É o bregado, Pitos Pitos, Pitos É o bregado, Pitos É o brega do Pito Pitos, 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 Pitos É o brega do Pito